A seguir, as duas irmãs tentam safar-se das malvadesas com um pedido de imunidade diplomática. É este. Oh, ministro, temos que falar. Quem é que vos deixou entrar? Assina aqui, onde está o risco. Ministro, desculpe-lá, eu não sou ministro. Eu sou assessor do adjunto, do assistente, da auxiliar, da secretária do ministro dos negócios estrangeiros. Whatever, assina nisto. Desculpe-lá, quem sou vocês? Quem é que vos deixou entrar? Somos irmãs, esta é a Miriam, e queremos imunidade diplomática, portanto, assina aí onde eu disse. Ela é a Jéssica, e nós queremos dar porrada às pessoas à vontade e não ir para aquela série de RTP dentro. Por isso, assina nisto. Desculpe-lá, mas estou mal informada de imunidade diplomática. Não é como os perdões fiscais que são decididos num corredor da maçonaria. Desculpe-lá, são familiares de diplomatas? É sim, o meu pai é o Big Shot lá do bairro, portanto, as velhas até lhe chamam o embaixador do barro, portanto, só para teres uma noçãozinha... Só para teres uma noção, o paizinho tem dois talhos, tem uma boutique para velhas, e vai abrir para a semana uma retrosaria gourmet, por isso, por isso... Nesse caso, a profissão do paizinho é como a taça da liga, não conta para nada. Olha, ó ministro, tu estás a habilitar, a levares um biqueira à pontessor, O que é que é um biqueira à pontessor? Explica, Jéssica. Olha, um biqueira à pontessor é assim, uma estalada, me, 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 a caistré, com o noel dos filhos do embaixador do Iraque. Ah, eu já fiz, já vi onde é que foram buscar as ideias. Já, já, já percebi, agora é que já... Agora é que já apanhado. Minhas queridas, o vosso paizinho não é representante de um país estrangeiro no nosso país, neste caso, um diplomata, neste caso, o embaixador, mas não vou lá. Não é o Maxi Pereira do Porto, nem a Mónica Bellucci do Castelo. Só é pai de duas ordinárias malcriadonas. Se vocês foram o espermatozoide vencedor do vosso paizinho, eu imagino os que ficaram no exógeno. É assim, a gente vai-te afinfar para tu aprenderes a respeitar as pessoas. Não, 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 afinfam. Ai, vamos, vamos. Afinfam, afinfam. Ai, afinfam, afinfam. Afinfam, afinfam. Afinfam, afinfam. Não, por favor, paizinho, não afinfam, porque eu sim tenho imunidade, eu posso dizer as coisas que eu quiser. E parece que ele não está a perceber. Não dá, não. Eu vou-te explicar por isso que estou dizendo. Ele não está, eu também. Nós somos homens, jovens rebeldes, ok? Nós queremos chegar à vizinha do quarto esquerdo e puxar-lhe o cabelo assim até ela ficar sem cabelo nenhum, porque ela vai comprar as mesmas roupas às lojas onde nós vamos, para nos imitar. Sempre, sempre. E é assim, e queremos-te, por exemplo, imagina, furar o pneu do carro do nosso ex, que é um estúpido tamanho. E queremos ir para a net fazer bullying, porque nós queremos chamar as nossas amigas de vacas gordas. Ah, grande coisa, porquê? Porque elas chamam vacas gordas. É o nosso direito. É o nosso direito. É o nosso direito. É assim, nós somos jovens demais para aprendermos com os nossos erros. Estás a perceber? E o paizinho está cá hoje. Mas colher amanhã não está. Estás a perceber? Não dura sempre. Pois, o paizinho não dura sempre. Não, não. Minhas queridas, eu só vejo duas maneiras de vocês conseguirem a imunidade diplomática. Ou casam-me com diplomatas. Ou então vão trabalhar para a banca. Nunca vi uma área onde a imunidade fosse tão grande. Olha, coreano do norte, não perceberam nada. Olha lá, mas olha... Olha lá, ainda vamos na escola. Sim, sim. Olha, e se a gente fossemos que a trapescar assim os filhos do embágio do Iraque? É porque eu acho que... Eu, eu acho que eles são bons moços. Que bom ideia. Que bom ideia. São, não são, não são? São, não é? Boa ideia. E assim só se estragam uma casa. Ai, mas tu estás me nervosa? Eu estou te estragando. Vamos te afimpar. Para ver se eu aprendo a respeitar as pessoas. Bora, peraí no calmo. Vamos te afimpar. 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 Assina-me. 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 Temos aqui um código de imédito. Assina-me. Eu tenho aqui duas coales. O que é que está tratando? Faz coales, pá. Faz coales, pá. Faz coales, pá. Assina-me isto. A seguir, a duas irmãs tentam safar-se das malvadesas com um pedido de imunidade diplomática. É este. Ministro, temos que falar. Quem é que vos achou entrado? Assina-a aqui, onde está o risco. Ministro? Desculpa, eu não sou ministro. Eu sou assessor do adjunto, do assistente, da auxiliar, da secretária e do ministro dos negócios estrangeiros. Whatever. Assina-me nisto. Assina-a aí. Desculpa, lá. Quem são vocês? Quem é que vos deixou entrar? Somos irmãs. Esta é a Miriam. E queremos imunidade diplomática. Portanto, assina-a aí onde eu disse. Ela é a Jéssica e nós queremos dar porrada às pessoas à vontade e não ir para aquela série da RTP dentro. Por isso, assina-me nisto. Assina-a lá. Desculpa, mas estou mal informada de imunidade diplomática. Não é como os perdões fiscais que são decididos. num corredor da maçonaria. Desculpa, olha lá. São familiares de diplomatas? É assim, o meu pai é o big shot lá do bairro. Portanto, as velhas até lhe chamam o embaixador do barro. Portanto, só para teres uma noçãozinha. Só para teres uma noção, o paizinho tem dois talhos, tem uma boutique para velhas. E vai abrir para a semana uma retrosaria gourmet. Por isso, por isso. Nesse caso, a profissão do paizinho é como a taça da liga. Não conta para nada. Olha, ó ministro, tu queres estabilitar, levares um biqueira apontessor, tu nem imaginas. Mas o que é que é um biqueira apontessor? Explica, Jéssica. Olha, um biqueira apontessor é assim uma estalada a caistré com o noel dos filhos do embaixador do Iraque. Ah, eu já fiz, já vi onde é que foram os caras e danos. Já, já percebi. Agora é que já apanhaste. Minhas queridas, o vosso paizinho não é representante de um país estrangeiro no nosso país, neste caso um diplomata, neste caso o embaixador, mas não vou lá. Não é o Maxi Pereira do Porto, nem a Mónica Bellucci do Castelo. Sou é pai de duas ordinárias malcriadoras. Se vocês foram o espermatozoide vencedor do vosso paizinho, eu imagino os que ficaram no lençol. É assim, a gente vai-te afinfar porque tu aprendes a respeitar as pessoas. Não, não, não afinfam. Ai, vamos, vamos. Afinfam, afinfam. Afinfam, afinfam. Afinfam, afinfam. Afinfam, afinfam. Não, não afinfam. Não afinfam. Porque eu sim tenho imunidade, eu posso dizer as coisas que eu quiser. E parece que ele não está a perceber. Não está, não. Ele não está, ele não está. Nós somos homens, jovens rebeldes, ok? Nós queremos chegar à vizinha do quarto esquerdo e puxar-lhe o cabelo assim até ela ficar tanca do nenhum. Porque ela vai comprar as mesmas roupas às lojas onde nós vamos para nos imitar. Sempre, sempre. E é assim, e queremos-te, por exemplo, imagina, furar o pneu do carro do nosso ex, que é um estúpido tamanho. E queremos ir para a net fazer bullying. Porque nós queremos chamar as nossas amigas de vacas gordas. Ah, grande coisa, porquê? Porque elas são vacas gordas. Claro. É o nosso direito. É o nosso direito. É o nosso direito. É assim, nós somos jovens demais para aprendermos com os nossos erros, estás a perceber? E o paizinho está cá hoje. Mas se calhar amanhã não está. Estás a perceber? Não dura sempre. Pois, o paizinho não dura sempre. Não, não. Minhas queridas, eu só vejo duas maneiras de vocês conseguirem imunidade diplomática. Ou casam-me com diplomatas. Ou então vão trabalhar para a banca. Nunca vi uma área onde a imunidade fosse tão grande. Olha... Cloriano do Norte, não perceberam nada. Olha lá, mas olha... Olha lá, ainda vamos na escola. Sim, sim. Olha, e se a gente fosse-me a trapescar assim os filhos do embágeno do Iraque? É bem, porque eu acho que eles são bons moços, pa. Que boideia. Que boideia. Que boideia. E assim só se estragam uma casa. Ai, tu estás me nervosa que eles estragam... Vou-me estar a fim de falar para ver se eu aprendo a respeitar as pessoas. Tenham calma. Vamos estar a fim de falar. Vamos falar. Vamos segurar-se. O que é que tu vais falar? Vais falar com o nosso futuro sogro, o embaixador do Iraque. É com ele que vais falar. É com ele que vais falar. É com ele que vais falar. Assina lá. Assina lá. Assina lá. Assina onde eu disse. Assina. Temos aqui um código de mérito. Assina. 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 Assina, amém. Assina.